Olá, meus amigos! Vamos então concluir aqui o nosso estudo na nossa oficina com esse vídeo onde a gente vai agora passar para a prática, né? Vamos representar, vamos jogar uma rodada com o aluno imaginário. E, bom, vocês devem estar vendo que eu introduzi aqui algumas novas informações nesse tabuleiro. Por quê? Porque eu estou aqui criando melhor o cenário onde se passa a nossa cena, certo? Que a gente definiu como sendo a cena onde um português encontra o índio, a primeira vez que eles se encontram, né? Numa praia, num litoral brasileiro e aí isso tem um contexto, né? Histórico, geográfico, geopolítico, né? Que se passa no quê? Na verdade, dois reinos europeus, Portugal e Espanha, que estavam competindo na expansão marítima, né? Até porque já tinham ali uma inimizade desde a definição das suas fronteiras. Na verdade, a Espanha, as fronteiras dela ainda eram bem diferentes dessa época, nem se chamava Espanha ainda. Então, esse é o contexto geopolítico, né? Onde começam as corridas marítimas das grandes navegações e é isso que coloca os nossos personagens nessa aventura, né? Então, a gente fez essa representação aqui do ciclo onde o português aceita a missão, né? E passa meses navegando pelo vento e aí, quando ele encontra a terra, que é a fase aqui da preparação, ele já tem consigo mercadorias que, quando ele encontra o índio, né? Que poderia ser o quê? Um cliente, surge essa possibilidade, essa troca acontecer, certo? Mas ali também é uma troca diplomática e tal, então, é um encontro diplomático, certo? Então, a gente tem que entender que ali as possibilidades que os jogadores têm podem ser ou não favoráveis à condução da narrativa que você está fazendo. Então, quando o personagem do Rafa e do Léo se encontram, né? O Cabral e o índio Kiriri se encontram, surge uma possibilidade deles fazerem negócio, que é um ganha-ganha, né? Mas pode ter a possibilidade deles brigarem e aí isso cria novos desfechos da narrativa. E aí, como que você pode, digamos, dar uma limitada nesses desfechos? Porque vamos dizer que o Rafa ataca o personagem do Léo, né? Então, o Cabral briga com o índio. Ele pode morrer e aí, porque o índio é mais forte, e aí é game over, né? Então, aí você pode tirar pontos do Rafa se ele interpretar o jogo dessa forma. A mesma coisa, o Léo pode atacar o Rafa e você também pode dar game over pra ele explicando. Bom, aí nesse caso, como você matou o principal navegador do rei, ele manda uma esquadra ainda maior, né? Porque alguns barcos voltam, informam o que aconteceu, mandam uma esquadra muito maior e aí eles voltam e matam toda a sua tribo. Game over. Então, você pode disciplinar pra que eles não fujam tanto, né, desse campo de possibilidades, mas você também pode permitir possibilidades que vão além, né, que não cumprem, não seguem exatamente o roteiro histórico, mas permitem, mas exploram possibilidades reais, né, lógicas possíveis de terem acontecido naquele tempo. Então, isso é o que dá o realismo, né, pro jogo. E aí, no caso, se acontece essa troca, né, o que que acaba acontecendo? Uma troca onde o herói do jogo, do ponto de vista português, volta pra casa com estoques de pimenta e o herói do jogo, do ponto de vista da tribo Quiriri, volta com espelhinhos, né, e aí cada um volta com um produto da sua jornada do herói e aí, quando se contabiliza esses produtos, surge um dado que não existia antes. O rei de Portugal fica sabendo que agora existe uma rota que pode, onde se pode trocar 10 quilos de pimenta por um espelho, né, o custo dele de produzir um espelho é muito menor do que de conseguir produzir pimenta, na verdade não dava pra produzir a pimenta, em Portugal, e aí é por isso que os reinos dessa época estavam em busca de descobrir e administrar novas rotas comerciais, certo? Esse era o objetivo estratégico desses jogadores estratégicos aqui, do contexto geopolítico, né, então isso fica representado aqui nessa primeira camada, na segunda fica representado o nível tático, na terceira o nível operacional e na quarta camada o comercial. Aqui no centro tem o nível existencial, que é o porquê, né, é o lado simbólico. No caso, ambos os reis tinham a legitimidade pra essa cruzada, vamos dizer assim, de busca por novas terras, porque eles estavam levando a religião pro mundo, a religião deles pro mundo. Então esse era o propósito simbólico disso, né, mais do que... Mas é óbvio que a parte comercial tinha a ver, então é todo esse contexto multidimensional que você vai criar com os alunos. E por que que tem peças aqui que estão preenchidas e outras que não? Porque essas que estão preenchidas, elas são aquilo que tá posto, que tem que ser posto pro jogo existir. E as que ficam em aberta são as variáveis que serão definidas pelas jogadas dos jogadores. Então você não pode começar com tudo preenchido, mas também nem com nada preenchido. E aí, a cada ciclo, você pode ajudar os alunos a descobrir, né, a explorar, a desbravar um campo científico, um campo de um conhecimento que se deseja trabalhar. No caso ali, a gente pode criar algum problema de álgebra, né, de quantos espelhos o Portugal tem que fabricar se ela quiser trazer mil toneladas de pimenta. Então aí cria um problema de álgebra, você pode dificultar mais esses números, né, criar números quebrados pra exercitar. E aí quando o aluno volta com essa tarefa, né, ele, você pode, né, você pode dar essa tarefa pra ele descobrir, pesquisar como se faz, como se fazem espelhos. Ele, uma vez que se volta com essa informação, né, você pode precificar a tarefa do aluno, né, se, vamos dizer que ele acertou oito de dez questões, você pode dizer, bom, a navegação foi um sucesso, mas dois barcos naufragaram por causa de uma tempestade, então agora a gente tem que correr atrás desse prejuízo, e o rei está interessado em novos tipos de produtos, iguarias, coisas assim, tinturas, porque o clero lá em Roma consome tinturas, Portugal pode abastecer Roma com esses pigmentos que o clero compra em quantidade, e assim você estruturou agora a rota comercial com a ferramenta certa ligada a ela, que é aqui as embarcações, né, o conhecimento da astronomia, né, e da cartografia, e assim você pode ir explorando conhecimentos, né, áreas com os alunos, tipo a geografia, a história, e conforme vão se construindo, né, vão se preenchendo essas casas que estão em aberto, né, vai se percorrendo a, vai se, digamos assim, acontecendo a história, vai se escrevendo a história dos alunos no jogo, né, até que no final, é, o, 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 né, essa descoberta do novo mundo, chega a Roma, o, o, o Papa, é, premia o, o rei de Portugal, como um, né, dar um título novo pro rei de Portugal, e, e aí, é, quando chega nisso, digamos assim, quando todas as variáveis foram definidas, acabou, é, a narrativa, acabou a história, né, como que você vai administrar o, o calendário, a gestão do tempo com os alunos, né, você pode, é, simplesmente substituir aqui um tabuleiro pelo, pelo tabuleiro que tem calendário, como eu já havia explicado, né, e aí se uma tarefa, se uma tarefa que você vai cobrar, é, num certo dia, é, você já pode criar esse calendário aqui com os alunos, então, isso também dá uma visão mais, é, mais, mais espacial do tempo, né, e aí, conforme essas, essas jogadas vão acontecendo, as tarefas que vão sendo realizadas, né, que começam aqui no lado esquerdo, vem pro lado direito, e aí você pode comparar elas com o gabarito, né, avaliar o, o resultado obtido com o, o experimento, e também criar um envolvimento maior, né, pra que esses conhecimentos que os alunos estejam entrando em contato tem um sentido, né, eu não vou mais fazer esse exercício de álgebra só pra, é, saber fazer esse exercício, eu vou fazer porque o meu personagem vai evoluir, é, um pouco na narrativa que eu tô vivendo e que eu estou descobrindo um mundo, um mundo real, estou vivendo uma experiência histórica que de fato aconteceu, né, eu estou, é, tendo a experiência de estar nesse lugar histórico, numa realidade, né, que foi, que marcou o mundo, né, e descobrir quem sou eu nesse, nesse universo, então, é, é como se você envolvesse mais, é, o aluno, o, 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 digamos assim, o cérebro instintivo do aluno com esse cenário, né, então você consegue, é, que, que, é, que eles se envolvam mais emocionalmente com a cena, porque, é, é disso que se motiva esse cérebro, certo, a, 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 a matemática, a linguagem, elas, é, é, acontecem numa, num cérebro mais, é, racional, que a gente tem, que a gente, né, o neocórtex, que a gente desenvolve na escola, na faculdade, mas, é, é, essa inteligência é a última que o homem desenvolve, é, as primeiras que ele desenvolve são justamente essas, é, instintivas, espaciais, né, desde que a gente tá aprendendo a andar, e, então, é, digamos que vocês vão observar a maior inteligência dos alunos, o aumento da inteligência dos alunos, quando vocês criam esse contexto pra que esse cérebro, é, entre no jogo também, então, é, é, bom, essa, essa é a ideia geral, né, acho que agora vocês têm o conhecimento aí, suficiente pra estruturar qualquer narrativa, né, o essencial, e, é, dúvidas que possam vir, vocês podem tirar aqui com a gente no, nos espaços de comentários, ou nas lives que vão acontecer, tá bom? Obrigado, então, pessoal, sigam o nosso, as contas do Instituto A Jogada, é só buscar no Google, hashtag A Jogada. Tchau, tchau!